Fala aí galera, beleza? Aqui é o Wolfsys Tô gravando mais um vídeo pra vocês Trazendo mais a partir de clubes Vamo lá Do meio? Cidade do meio? Essa tem um meio, né? Parece um... Parece um triângulo, véi Mano, tomar cuidado, essa cidade aqui tem muito cara, véi Aí você fica bem mais armado que eu Aí fica melhor Ou eu mais armado que você fica bem melhor Vai dar pra proteger um outro Se não fizer nenhum já, né? Aí eu acho que não fugiu já M4 Mochila Vou fechar um lugar aqui Aberto Caragar? Nossa, que sorte, véi Pegou a melhor cozinha do jogo Vou pegar um individual Vou colocar bala de vidro pra ficar da soda no peito Foi ó, foi ó, foi ó Foi ó, foi ó Opa, opa Opa, opa O que é? O outro, o outro, o outro O outro, o outro E eu não entendi que você não tem ninguém Ah, 130, 130, 130 Caramba, mãe, a gente tava no tiro, velho Achei, achei, achei Quero, derrubei Atua, 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 atua 340, 340 Atrás Atrás Não grita, não grita Não grita Cuidado com quem eu teve Ó, ó, acabei de achar Ah, não Achei, acho que tudo é, a nozéutica e a nozéutica Achei 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 Outro, 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 aqui ó, 260, 260 Nossa, aqui a arma do Testola jogando, a Vecta aí lá É Tem a casa, tem a, com a frente, a Tem aụa Tem 3, ó Tem no lado errado Tem no lado errado Tá lá Tá lá Segue esse estrelinho aí, tá vendo? Esse estrelinho do mapa É o meio da ceia. Calma, calma, calma. Calma aí, calma aí, eu vou entrar no mercado. Ele vai morrer, o cara vai morrer. O cara vai morrer, calma, calma. Ele tá aqui no humor, ó. Aqui no humor. Ok, achei. Derrubei já. Nossa, foi o headshot certinho, mano. Caramba, eu tô sem espaço. Sem... Sem espaço na bolsa, mano. Tá fugindo pro foguê, filho. Tá me deixando? Nossa, mano, nós estamos fora, velho. Vamos lá, vamos lá, nós estamos fora. Nós estamos fora. Pode ir lá. Tá marcado no mapa pra você ir. Onde tem que ir. Tá vendo? A linha... Tá vendo o ar droga lá embaixo, ó. Não vai nem nem não entende. Tá esperando o ar droga. Tem uma barulha. Que susto, eu pensei que tinha alguém tirando. Você tem que pegar o sniper? Não. Não, nós terminamos quase no meio da safe. Bora mais para o meio, eu quero ficar aqui para os caras virem. Olha lá, acabei de ver um cara lá embaixo. A 16. Está vendo? Porra, Jogos. Vai testar a bala, mano. Olha lá, um cara lá embaixo. Você vê ele, mano? Olha, um foi para lá, um está aí perto e o outro tem outro aqui. Eu vou dentro da casa, vai. Pega o que está dentro da casa. Cara, atrás, 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 atrás. Calma que eu vou tentar atropelar. Cadê ele? Ah, estou vendo, estou vendo. Matei. Matei. Tem outro. Lá embaixo, pode deixar com o mapa. Estou vendo aqui, olha. Deu uns hits nele. Você matou. Foi eu que matei? Aham. Um cara atrás. Um cara, um cara. Caramba. Deu, 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 deu. Não tem problema. Ah, agora estou vendo. Matei. Ah, um bom. Derrubei. Derrubei, derrubei, derrubei. Derrubei. Não pode matar. O Gai e o Gai. Toma, pai. Toma, pai. O Gai não está nem fechando. Está bem fechado. Você não pode safotar, filho. Para trás, já achei. Isso aqui é de pronteza. Me derrubou, me derrubou, me derrubou, me derrubou. Não estou vendo. Me derrubou. Ah, estou vendo. 230, 230, 220. O cara está de sniper. Está de carro. Ah, mano. Nossa, o cara está de carro. Te matou também? Sniper? Nossa. O cara é bom, né? Sniper. Então é isso, pessoal. Fica com Deus. Muito obrigado por ter assistido. Valeu por... Deixe o seu like. Se inscreve no canal. Compartilhe o vídeo. Perdoa aí pela nossa falha de chegar de oitava do PUBG. Então é isso, pessoal. Ficando por aqui. Compartilhe o vídeo. Deixe o seu like. E curte o canal. E ficamos por aqui. Falou. Fui. E curte o canal.